Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um Mojo Wind Duck, ou seja, é um chamariz para patos, e ele é utilizado para atrair patos, ou mesmo de enfeite se você quiser, ele tem movimento de asa, uma caixa relativamente grande, aqui diz que tem um corpo de pato, duas asas, duas suportes de asa e três peças em metal, deve ser onde fica fixado, vamos ver aqui o que a gente tem, ok, bom, uma asa bem grande, grande mesmo, olha, o pato eu achei que fosse pequeno, não é, o pato é grande, muito grande mesmo, vou colocar aqui de lado, a outra asa, é dividida em duas asas, porque na verdade são duas asas mesmo, é, dois pés de pato, e o suporte, para você colocar ele, ok, está aqui, vamos montar aqui o pato, bom, começando então, pelo pato em si, é muito bonito, muito acabado, e chama bem a atenção mesmo, como vocês podem ver, literalmente é um pato, é um pato selvagem, tá, bom, aqui, para colocar-se o pé, um dos dois pés, ok, não quebrou não, é assim mesmo, aqui, aqui, é bem simplesinho, pô, fica abertinho, ele é feito assim mesmo, vai ficar aberto, vamos aqui agora, a asa, pelo que eu entendi, é mais ou menos assim, vamos lá, essa asa que tem de ficar, para frente, isso, ok, então vamos colocar aqui, ok, olha só, essa é uma asa, vamos instalar a outra asa, vamos instalar a outra asa, instalar a outra asa, de lá para cá, vou ter que fazer uma forcinha aqui, isso, bom, esse aqui é um pato, para o movimento, ele simula que ele está fazendo o pouso, né, que ele está vindo para pousar, essas partes em metal, é para você colocar ele estirado aqui assim, né, você vai colocar ele em pé, fixado no chão, como se ele estivesse vindo para pousar, vamos ver esse gílio apenas com a força da boca, ó, um, então com o mínimo de vento, ele vai bater asa, ele vai ficar desta maneira, assim, tá, ele é bem grande mesmo, grande mesmo, ok, movimento de asa, ele faz esse movimento de pouso, olha como é bonito, bem feito, né, bem realista, bom pessoal, espero que tenha gostado, muito obrigado, até a próxima!